Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o tempero de alho que eu uso aqui em casa. Isso aqui é o que eu preparo para utilizar aqui nas minhas carnes, feijão, arroz, em tudo que eu vou fazer. Principalmente as carnes, eu uso mais para carne, todas as carnes, carne boa, carne franca, carne de porco. Eu faço um tempero só pra usar em todas as carnes. Eu não tenho paciência de estar com vários potinhos na geladeira com vários tipos de tempero. Então eu faço um tempero só e eu uso em todo o preparo da alimentação aqui de casa. Principalmente nas carnes que vão ser assadas e cozinhadas também. Ó, vamos lá pra começar. Eu coloquei aqui no liquidificador já 7 cebolas médias, cortadinhas. Vou afastar um pouquinho aqui pra vocês verem. Cortadinhas assim só pra ajudar a bater. 7 cebolas. Aqui tem 500 gramas de alho descascado. 2 raminhos de manjericão. 1 pimentão médio. Se tiver o vermelho é melhor, porque eu não achei o vermelho pra comprar, eu comprei o verde. Coloral, a gosto. Cominho, a gosto. Orégano, a gosto também. Pimenta, a gosto. Óleo, o suficiente para bater. Um pouquinho de água também, para ajudar a bater, senão vai ficar muito óleo no tempero. Mas se você quiser fazer só com óleo, você faz só com óleo. É até melhor que dura mais. Mas eu boto um pouquinho de água pra ajudar a bater. E sal. O sal também é a gosto. Você que sabe o quanto de sal você quer colocar. Porque o meu aqui, eu não faço aquele sal de alho. Eu faço tempero de alho. Já vai com todos os temperos, porque quando eu tô ali na pressa, é só pega uma colherada, eu já coloco na comida, o tanto que a comida levar. E quando eu chego do açougue com as carnes, também eu já só faço lavar as carnes, higienizar. E já coloco esse tempero, acrescento um pouco mais de sal pra dar o ponto e já tá tudo certo. Então, vamos ao preparo. Coloquei a cebola, vou colocar a água. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Isso, agora. Coloquei a cebola e a água. Já vou colocar aqui também o pimentão. E um pouco do óleo. E vamos bater no liquidificador. Porque mesmo no liquidificador meu não é potente, é um liquidificador pequeno. Então, tem que ir por etapas. Se você tem um liquidificador potente, um liquidificador maior, é melhor. Acho que eu coloquei aí uns 60ml, mais ou menos, de óleo. Agora a gente tampa. Vai bater, se precisar, a gente vai abrindo pra dar uma mexidinha. Gente, nunca mexa com o liquidificador funcionando. O liquidificador tá funcionando, não vamos mexer. Nada, abrir a tampa pra mexer. Deixa eu dar uma giradinha aqui e vocês... Pronto, vamos lá bater. Pronto, já deu uma leve batida. Vou acrescentar agora o manjericão. Esse tempero é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Vai dar uma picadinha assim, ó. As folhinhas, eu tiro o talo. Não gosto com o talo, não. Eu boto as folhinhas. E o talo é o que dá o sabor, né? Mas eu não gosto de colocar o talo. Pode colocar com tudo, tá, gente? Mas eu não gosto de colocar. Pronto, vou colocar um pouquinho da pimenta. É bem a gosto, tá? Aí se você não quer colocar, você não coloca. Eu coloco um pouquinho. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui a vocês. Esse aqui não vai deixar a sua carne com... Aquela ardita de pimenta vai apenas acrescentar um pouco mais de sabor. Porque é uma quantidade muito pequena pra a quantidade que vai render isso aí. Então, com a pimenta. O orégano, eu vou colocar aqui umas duas colheres. Acabou derramando. Cominho. Ah, eu não gosto de cominho. Não coloca. Isso aqui é muita gosto. Você coloca pra você gostar. Vou colocar aqui umas duas colheres também. O coral. O coral. O coral é pra dar cor, né? Fiquei duas colheres também. O coral é o maior que é forte. Vamos bater novamente. O alho vai por último? O alho vai por último. Porque o alho é ruimzinho de bater. Então, deixa ele por último. Aqui eu já vou começar a colocar o ar. Vai colocando aos poucos. Coloca um punhadinho, bate. Outro punhadinho, bate. Até bater tudo. Aqui já tá ficando durinho. Vou acrescentar mais um pouco de óleo. Eu acho que nem vai caber tudo uma vez. Eu vou ter que dividir. Coloquei mais ou menos mais uns 50... 50, 60 ml de óleo. Coloquei mais ou menos mais uns 50ml. Já bateu. Já tá bem batidinho. Está bem batidinha, mas vamos acrescentando mais, tá? Espera aí que eu já venho. Mãe, a mamãe está fazendo a receita. Vamos lá. E vou colocar o restante agora. Dá uma mexidinha e vou acrescentar mais um pouquinho de ovo. Mãe, a mamãe. Mãe. 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 Vamos dar uma olhadinha como é que tá. Aí não tem uns pedacinhos de água, eu vou dar mais uma mexidinha para poder finalizar. Vamos ver se já tá bom. Não tem uns pedacinhos, é um pouquinho mais fácil. Pronto, aqui já deu ponto, já tá bom. Pronto. Aí aqui a gente transfere para uma outra vasilha. Vou virar aqui e acrescentar o sal. Se você quiser acrescentar o sal ali, você pode. O meu já tá bem cheio. Vamos ver se dá para colocar. Eu vou preferir colocar aqui. Olha como fica. Fica bem bonito. Se você colocar menos colorau, vai ficar menos vermelho, tá? O meu ficou bem vermelho, porque esse colorau vai ficar forte. Pronto. Ó, como rendeu bastante. Agora coloca o sal. O sal também é a gosto. Colocar uma, duas, três, cinco. Coloca quatro bem cheias. Vamos mexer Esse aqui você conserva em geladeira Eu nunca deixei fora da geladeira Eu sempre conservo em geladeira O meu passa 2, 3 meses na geladeira Dura até mais Porque sempre acaba antes Não tem problema nenhum Vou acrescentar um pouquinho mais de sal Ele ficou muito mole Porque eu coloquei Acho que eu coloquei muito óleo Da outra vez que eu fiz eu coloquei menos óleo Ficou melhor Mais de 3 colheres de sal O sal aqui O objetivo é Dar uma consistência melhor Como conservar Melhorar a conservação Se você quiser fazer assim Colocar o colorau para ele ficar branquinho E você faz Daí ele fica um pouquinho mais de verde Do manjericão Eu gosto de uma coisa com cor Pronto Aqui já está bom Vou colocar ali no meu potinho Já fica no ponto de usar Se quiser colocar mais sal aqui Você coloca mais sal Ele vai dando um ponto Cada vez mais consistente Cada vez mais consistente Aqui já está no ponto de usar o cofeijão Colocar nas carnes Ele é específico mesmo para a carne Fica muito bom na carne Então na hora de conservar Eu coloco nesses potinhos Eu aproveito esses potinhos Eu tenho eles descartáveis para vender E esse aqui eu comprei iogurte Lá vem e reaproveito Ou pode guardar também Nesses potinhos Agora o cheiro fica Na memória A vasilha que a gente for usar Tem que ser específico Para esse tempero Vou colocar aqui para vocês verem Como ele ficou bonito no ponte Rendeu muito esse Até bastante alho Pronto Aí isso facilita muito A vida da gente Porque Quando a gente vai cozinhar Já está o temperinho pronto ali É só colocar E para temperar a carne Excelente Até você acrescenta um pouquinho Mais de sal Se for fazer Só para dar o pouco Da sua comida Da sua carne E o pouco dele Quem sabe é você Então É aqui é só tampar E guardar Então gente Se você gosta desse tipo De conteúdo Já deixa o seu joinha Compartilha o vídeo Com todas as suas amigas E se inscreve no canal Aqui embaixo Tem um Botãozinho vermelho Com o nome inscrever-se Então você clica lá E se inscreve no canal Para não perder Nenhuma das minhas dicas E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal